Pronto senhores, ó, já substituí aqui o reluto de pressão, certo? Agora vamos colocar no canto e executar lá o teste. Pronto senhores, já está no canto o tanque, certo? As mangueiras tudo conectadas já, o manuto já está aqui na linha de combustível. E agora vamos dar partida, a ignição já está ligada lá, ó. Agora vamos dar partida e fazer a verificação se vai ficar em 3 bar de pressão, certo? E a vazão 2 litros por minuto. Vamos dar partida aqui e vamos ver se ela vai funcionar também, né? E como agora mudou, vamos ver se ela vai funcionar. Olha agora, 3 bar de pressão e a vazão, ó, 2 litros por minuto. Agora eu vou dar partida e ver se ela vai funcionar, certo? Vamos lá. Opa, funcionou. Vamos ver se ela vai ficar normal. Opa, se desligou. Novamente. Está funcionando e se desligando. Observem, senhores, que antes ela funcionava normal, na lenta, certo? Com 7 bar de pressão e agora não está. Ó, funciona e se desliga. Então, aqui tem algo de errado, certo? Vamos agora pegar o scanner e verificar como é que está a mistura do combustível aqui, certo? Lá no D68, no diagnóstico D68, para ver como é que está, certo? É para instalar, certo? Normal, né? Justamente 25% de etanol. Justamente a mistura, certo? Do álcool no combustível. Como aqui no tanque só está a gasolina, então é para estar lá 25%. Se tiver 50%, 75% ou 100% mesmo, tem mais coisas erradas aqui. Por quê? Com a pressão, antes estava o quê? 7 bar de pressão. Então, estava injetando muita gasolina. Se lá tiver 75%, 50%, 100%, então existe outra peça com defeito. Pressão do motor, bico injetor, passamento defeituoso ou qualquer outra peça irregular, válvula desregulada, algo assim, certo? Vocês viram agora que a pressão agora está correta, 3 bar de pressão, 2 litros por minuto e a moto não está mais funcionando corretamente na lenta, certo? Antes, com a pressão de 7 bar, dava partida, ela já funcionava lá, normal, ficava na lenta segurando, ok. E agora, a pressão correta, a vazão correta e não funciona. É onde vocês têm que ter os parâmetros da motocicleta que você está trabalhando, ok? Agora a pressão está correta, então vamos verificar outros pontos, certo? Vamos ver como é que está a mistura lá do combustível e depois verificar aqui o atudo de marcha lenta, verificar o bico injetor, verificar a vela, verificar a pressão do motor, verificar a regular de válvula, ok? Então vamos agora colocar o scanner e verificar como é que está aqui a mistura, vamos lá. Pronto, senhores, o scanner já está conectado. A garra preta no negativo da bateria, a garra vermelha no positivo. Fio de comunicação aqui, ó, do chicote elétrico que vem do motor conectado, no scanner. E aqui o que é que eu faço? Eu pressiono aqui, ó, o mod, certo? Liga a chave de ignição, pressionado e vai entrar no mod de área, certo? Eu vou fazer aqui que eu não tenho como ligar a chave, filmar e pressionar aqui, certo? Só um minuto. Pronto, ó, eu pressionei o botão, segurei, liguei a chave de ignição, certo? E já entra no mod de área, ok? Aí eu pressiono aqui, dá ok e vou fazendo os testes aqui, visualizando aqui outros parâmetros. Por exemplo, aqui, ó, no D01 é o TP. Se eu acelerar aqui, ó, puxar aqui, vai mudar aqui, ó, justamente o ângulo, ó. Ok? Eu posso fazer o teste no TP aqui, ó, certo? Só mostrando, só demonstração. Soltei, certo? Mas o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver aqui no D68. Vamos aqui no D68. Vamos até lá, no D68. Ó, não tem nenhum código de faixa armazenado, certo? Nenhum código de faixa armazenado. Aí vamos aqui no D68. Ó, D68. Olha aí, senhores. 100% de etanol no tanque, certo? Só que só tem gasolina no tanque. Então, aqui tá dizendo que a mistura está mais álcool, praticamente só álcool, do que com gasolina. Então, como só tem gasolina, como a pressão agora tá 3 bar e ela não funciona, só que antes, observe, antes tava 7 bar de pressão e deu o quê? Funcionava normal e deu como se tivesse somente álcool. Então, existe outra peça com defeito. Pode ser o bico injetor, que esteja injetando pouca gasolina, mesmo dando a pressão alta, certo? Podia estar com a pressão alta, só que o bico injetando pouca gasolina. Então, ele pode estar sujo. Ou as válvulas desreguladas, ou o comando gasto, ou a vela irregular, ou a pressão irregular, ou o escapamento entupido, ou a sonda lambda com os parâmetros errados. Então, aqui, o que eu irei fazer? Vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra 25. Aqui, ó. Vou colocar aqui pra 25 de porcento de álcool. Aqui, já mudei, certo? Aí, agora, eu desligo a chave de ignição, certo? E dou partida pra ver se ela vai funcionar. Que aqui, tá indicando que só tem 25% de etanol dentro do combustível. Que, justamente, é 22% aí, pela lei. Certo? Então, está ok aqui. Já mudei. Se tiver tudo correto, certo? Cobro e aceleração, bico injetor, tiver tudo corretinho, pressão do motor, vela, regular de reválgão, tiver tudo certinho. Ela vai funcionar agora na lenta perfeito. Se não funcionar agora perfeito, então existem coisas defeituosas, certo? Bico sujo, qualquer outra coisa. Se for temperatura defeituosa, não marcando normalmente a temperatura, certo? E assim por diante. Então, vamos lá. Desligar a chave de ignição. E vamos ligar novamente. E agora, vamos dar partida e ver se ela vai funcionar. Vamos lá. Ó. Não funcionou. Ó, está da mesma forma. Aqui já era para dar partida e já funcionar de imediato. Então, existe mais peças com defeito. Ok? Então, vamos fazer a verificação agora do bico injetor. Certo? Que é a sequência. Vamos lá fazer essa verificação. Eu vou mostrar novamente agora aqui, que está lá ainda nos 25%. Certo? Eu vou ter que desligar a chave. Vou pressionar aqui. Certo? E vou ligar a chave de ignição. Vamos lá. Pronto, ó. Certo? Então, vamos apertar aqui OK. E já vamos lá direto para o D68, ó. Olha aí. O D68 e 25% ainda, ó. Justamente na forma que eu deixei, na regulagem que eu deixei. Certo? Então, aqui, os parâmetros todos estão para somente gasolina para o bico injetor. Então, vamos agora verificar como está o bico injetor. Como ele está funcionando. Vou tirar ele, verificar a resistência e vou verificar justamente na máquina limpeza de bico. Certo? É onde voltamos, né, naquele assunto de fazer a medição de todos os componentes. Esse primeiro parâmetro aqui da bomba de combustível, que eu fui fazer a medição, já fizemos a reparação da pressão do combustível. Agora, vamos analisar outras coisas. OK? Então, vamos lá agora para o bico injetor. E continuar nas verificações do sistema dessa motocicleta. Pronto, já retirei aqui o tanque. Agora, vamos retirar aqui o elétrico-bico injetor e colocar na máquina e fazer o teste. Vamos lá. Ó, senhores, fazendo o teste aqui de resistência do bico elétrico-injetor, ó, as pontas de prova aqui nos dois fios conectados ao bico. Na escala de 200 ohms, ó, 12.5 ohms, certo? Então, resistência é OK. Agora, vamos colocar ele na máquina para poder fazer o teste de vazão, certo? Pronto, já coloquei aqui o elétrico-bico injetor aqui na máquina. Vamos fazer o teste. Vamos ligar aqui a máquina. Vamos começar aqui fazendo o teste de esplê, certo? Deve ficar aqui o leque dele. Vamos colocar aqui, 3 bar. E olha aí, senhores. Ó, só gotejando. Então, esse é o problema da motocicleta também, certo? Olha, vamos lá para o raciocínio. Vamos observar que ele está funcionando, certo? Vou colocar aqui, ó. E vou aumentar aqui. Aumentar não, né? Vou mostrar que ele está ligado lá, ó. Ó, estou apertando aqui, ó. E observe aqui o som, ó. 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 Ele está funcionando. Ele está abrindo e fechando. A máquina está mandando os pulsos para ele abrir e fechar, certo? Quando eu dei o comando para ele me mostrar como o leque estava, certo? Aí é onde não saiu nada. Foi os comandos para ele, só que não saiu nada. Vamos ver aqui na vazão mono. Vamos lá. 3 bar de pressão. Está pulsando ele, ó. Só que, cadê? Olha aí, senhores, ó. Não tem, ó. Ó. Não tem leque, não tem vazão nenhuma, ó. Olha aí, ó. Só gotejando, certo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que o elétrico big de dois está com defeito. Aí vamos lembrar qual era o parâmetro que tinha lá na motocicleta. Olha a informação, senhores. O parâmetro antes estava 7 bar de pressão para o bico injetor. E, na mistura lá no D68, qual era o parâmetro que estava lá? 100. 100 o quê? 100% de etanol. Por que estava 100% de etanol? Porque a sonda lambda estava valendo que tinha muito oxigênio e pouca gasolina. Que não estava passando gasolina é onde o módulo fez com que o bico injetor, certo? O sistema mudasse para etanol. Abrisse menos, certo? Só que, nesse mesmo instante, o bico estava abrindo menos, só que iria pouca gasolina passar por causa que ele está com defeito ou sujeira interna na válvula dele. Então, vamos pegar esse elétrico injetor, colocar aqui na máquina, tentar fazer a limpeza. Quer dizer, fazer a limpeza para ver se ele vai realmente sair a sujeira. Se for sujeira internamente, se não for, tem que substituir ele. Defeito pode estar na válvula. Ok? Vocês entenderam o porquê a mudança lá da mistura, certo? E o porquê antes estava funcionando com 7 bar, porque 7 bar a pressão é mais, vai mais gasolina, mesmo ele estando com defeito. Depois que a gente colocou o regulador de pressão, mandando 3 bar de pressão, o que aconteceu? Foi menos gasolina passando e é onde a moto não veio a funcionar. Por isso que antes funcionava, que estava praticamente 7 bar constante lá, uma força imensamente no bico injetor e passava mais combustível, certo? É onde o defeito também está no eletro-bico injetor. Se vocês entenderem como funciona o sistema, se você tiver as ferramentas para poder fazer os testes passo a passo, vocês conseguem encontrar o defeito. Ok? Agora vamos fazer a limpeza do bico e ver se ele vai ficar ok. Se não, vamos ter que substituir. Vamos lá. Pronto. Agora vamos fazer a limpeza no eletro-bico injetor. Vou acionar aqui, certo? E fazer a limpeza nele aqui. Vamos controlar aqui o tempo. Vamos colocar aqui 20 minutos. Depois que eu coloquei mais de 20 minutos, certo? Agora é só aguardar. Pronto, senhoras e senhores. Já coloquei duas vezes, certo? Está faltando só um minuto aqui. Na segunda vez que eu coloquei, coloquei 20 minutos, coloquei mais 20 minutos. E está no último minuto da segunda... Na segunda etapa dos 20 minutos, certo? Então está com 39 minutos aqui. O bico injetor na limpeza, certo? Visualmente, não saiu sujeira nenhuma dentro dele. Então provavelmente esse bico vai estar defeituoso, certo? Então vamos pegar ele agora. Colocar aqui na máquina e repetir o teste. Para a gente identificar se ele ficou bom ou não. Vamos lá. Pronto, vamos repetir o teste nele novamente. Observe aqui que ele está ligado, ó. Ó. Está ligado, certo? Agora vamos para o teste. Vamos ver como é que ficou o spray dele aqui, ó. Olha, senhor. Já melhorou, ó. Ó. Só que parou, ó. Vocês viram que ele deu um jato, só que já parou, ó. Certo? Então vamos colocar aqui, ó. Na vazão mono. E ver se vai. Ó, senhores, ó. Não está, ó. Não tem leque nenhum nele, ó. E a vazão, ó. Pouquíssima, ó. Certo? Então esse eletrobrinqueador está defeituoso, ó. Não tem leque nele, jeito nenhum. E a vazão, ó. Está pouquíssima. E aqui já era... Já foi da primeira parte que eu coloquei. Só que eu vou verificar o spray, certo? Esse leque aqui, justamente, é desse ponto. Mas, observe a quantidade, ó. Pouquíssima, ó. Se você observar aqui, ó. No leque dele, ó. Não existe leque, ó. Ó. Ele vai e para, ó. Dá os pulsinhos e vai e para, ó. Então, eletrobrinqueador defeituoso. Certo? Observe, senhores. Você fazendo os testes passo a passo, vocês conseguem o quadro efeito. Só que tem que ter as ferramentas, tem que ter a máquina, tem que ter os parâmetros, o quanto tem que dar. Certo? Observe o detalhe lá da pressão de 7 bar funcionando, só que com a vazão do bico irregular. Com o parâmetro lá de 100% etanol e com gasolina dentro. Depois que mudou a pressão para 13 bar aí que ela não pegou. Vocês entenderam por que ela não pegaram? Entenderam? Ok. Então, agora vamos colocar o eletrobrinqueador novo. E voltar a fazer o mesmo teste que ela agora vai funcionar corretamente. Se não funcionar, vai existir outra peça ou outro parâmetro irregular. Ok? Vamos lá continuar nossas verificações. Agora vamos colocar o eletrobrinqueador novo. Segunda peça já que encontramos irregular. O regulador de pressão e o bico injetor. Vamos lá agora continuar nossas verificações. Pronto, senhores. Já conseguimos aqui um eletrobrinqueador original com o colega nosso, reparador. Esse aqui é o que estava na motocicleta. Agora vamos colocar esse e executar o teste lá na motocicleta. Eu já coloquei ele na máquina, fiz o teste, deu corretamente as vazões. 12 ml na mono. 39 ml mais ou menos na multi. E vamos colocar ele e voltar a fazer o teste lá se ela vai funcionar corretamente. Vamos lá. Pronto, senhores. Já coloquei o bico já no canto, certo? Já coloquei o tanque. Já coloquei todas as mangueiras, certo? Agora vamos lá. Ligar a chave de ignição. Vamos dar partida. Dá só um toque aqui para poder justamente acionar aqui a bomba. Olha aí, ó. Pressão OK. Agora vamos dar partida para poder ela funcionar, certo? Vamos lá. E olha aí, senhores. Funcionando corretamente, certo? Mudei lá no D68 justamente para poder ficar 25% de etanol, né? Que é a gasolina comum mesmo, normal, certo? Pressão 3 bar. Agora sim. E a vazão 2 litros por minuto. Agora sim está correto. Vocês viram aí? Mesmo a pressão estando correta, a vazão correta, com aquele outro bico, não funcionava. E agora? Perfeito, senhores. Agora sim está funcionando corretamente. Agora vou deixar ela funcionando para ver se aquele mapazinha de combustível, se ela vai alterar. Se ela vai mudar para o mapa de combustível 50%, 75% ou 100% de etanol. Ou seja, justamente lá é a mistura, certo? De álcool e gasolina, certo? Vamos deixar funcionando para ver o que é que vai nos apresentar. Se ela vai falhar, se ela vai ficar ruim para pegar quando estiver quente, se ela vai ficar ruim para pegar quando estiver fria novamente, certo? Aí vocês viram que os parâmetros estavam em regular. Pressão 7 bar, bico injetor defeituoso, certo? Mesmo assim, vou fazer uma verificação geral de resistência do CKP, de resistência da bobina e ignição, da primária e secundária, certo? E assim por diante nos outros componentes, para verificar se tudo está correto nessa motocicleta. Por quê? Essa moto aqui estava falhando somente em alta. Eu fui começar a fazer a reparação. Vi pressão de bomba errada. Vi bico injetor errada. Então pode existir outra peça com defeito, como uma vela, um espetor de ruído ou mesmo qualquer outro conector, certo? O estator pode estar errado, certo? Vamos analisar. Vamos deixar funcionando e depois iremos analisar todos esses parâmetros. Pressão perfeita, vazão perfeita, ok? É assim que temos que fazer. Analisar passo a passo para poder encontrar defeito. Só que você tem que ter o parâmetro e as ferramentas. Sem a máquina de limpeza de bico, como é que iríamos analisar aquele bico injetor dando a resistência correta? Como é que iríamos analisar aqui a pressão da bomba, se estaria correta? Como é que iríamos analisar a vazão da bomba, se estaria correta? Então tem que ter as ferramentas e os parâmetros. Vamos perder tempo sem perder o nosso tempo. Vamos estudar. Vamos ler os manuais de serviço, ok? Vamos continuar aqui nas nossas verificações. Senhores, analisando aqui a motocicleta. Estava deixando aqui ela funcionando. E fui fazendo alguns testes. Apertei aqui o freio. E observe, senhores. Vou apertar aqui o freio. Vou apertar e soltar. Olha aqui a manete de freio acionando a lanta traseira. Vou voltar a manete aqui. Vou voltar aqui a manete. Acionado. Vou voltar. Acionado. Está solto. Agora vou voltar lá. Olha aí. Acionei. Soltei. E agora vou voltar a manete. Então isso faz com que descarregue a bateria. E falte alimentação nos componentes elétricos. Falta alimentação no bico injetor. Falta alimentação no sensor de inclinação. Falta alimentação na bobina de ignição. E assim por diante nos outros componentes. Falta alimentação na central. Porque fica alimentando um componente só. Porque vai consumir muita corrente elétrica. Consumindo aí 3,5, 4 amperes. Somente na lanta traseira. E nas outros componentes. Aí vai faltar a corrente elétrica. Certo? É onde vem a descarregar a bateria. Principalmente quando o farol é direto. Como essa aqui é. Certo? Ligou a chave já acende. Eu desliguei o farol. Para poder justamente eu fazer os testes aqui. Para não consumir muita corrente elétrica. Eu dando partida direto. Certo? Então já mais um sintoma. Que eu vou ter que reparar. Aqui é só fazer a limpeza no cabo. Que não está deixando retornar o cabo corretamente. Certo? Então aqui é só fazer uma limpeza no cabo do freio. Ó. Fora do local. Certo? Estava fora do local ele. Então aqui é só fazer uma limpeza. Olha aí. Certo? Fazer uma limpeza. E resolve o problema. Só limpeza aqui nessa parte aqui. De não estar retornando o freio dianteiro. Certo? Traseiro. Vamos ver como é que está. Estou apertando aqui. Ok? Vou soltar. Ó. Ficou já. Aí não ficou. Não foi aqui. E sim assim. Aqui ó. Ó. Observe senhores. Aqui fica direto ó. Então por motivo do cabo aqui. Que ele deve estar sujo. Provavelmente está sujo. Ok? Mais um probleminha que encontramos aqui. É onde está. Tem que verificar passo a passo todos os pontos. Vamos continuar nas nossas verificações. Senhores. Deixei a moto funcionando. Funcionou normalmente. Certo? Só que eu ainda tenho que continuar fazendo o teste aqui no sistema. Certo? Já identificamos que a pressão estava muito alta para a linha de combustível que estava dando lá 7 watts de pressão. Já fizemos a reparação trocando o regulador de pressão que estava com defeito. Vimos também que depois da reparação a alimentação ficou lá 3 watts de pressão para a linha de combustível. E o bico injetor. Fizemos o teste nele na máquina e deu errado. Certo? Já trocamos o bico injetor e já funcionou corretamente com a pressão ideal. Certo? Só que a moto veio aqui indicando que a moto estava falhando em alta. Mas já descobrimos que ela estava funcionando na lenta. Por quê? Por causa que a pressão estava muito alta. Certo? E o bico estava parcialmente funcionando corretamente. Ok? Aí é onde em alta precisava mais de combustível e não tinha combustível suficiente por causa que o bico estava parcialmente danificado. Certo? É onde iremos aqui também analisar a continuação do sistema. Verificar as resistências gerais para identificar se existe alguma outra peça com defeito. Para justamente ter certeza que iremos entregar a moto ao cliente e não vai dar mais problema. Mas provavelmente o defeito estaria somente no reload de pressão e no bico injetor. Mesmo assim tendo esse parcial aí de informações de quase certeza. Temos que continuar analisando para poder justamente ter a certeza absoluta que a moto vai ser drag e não vai dar problema. Ok? Então vou medir aqui a resistência do estator e medir a resistência aqui do CKP. Que é o sensor de produção do virabrequim. Ok? E irei medir outras coisas. Vamos lá. Multímetro aqui na escala de 200 ohms. Certo? E vamos fazer a medição aqui ó. Da resistência do estator. Coloca aqui desconectado, certo? Com o estator. E coloca aqui nos dois fios brancos. Colocamos aqui e a resistência tem que ficar na média de 0,2 a 0,4 ohms. Vamos segurar aí até 10 segundos. Deu 0,5 ohms. Está dentro dos parâmetros ainda, certo? Deu 0,5. Então está ok a resistência do estator. Então, o que é que faremos? Anotar. Aqui ó. Vamos anotar aqui ó. Bobina de pulso. Estator aqui ó. Certo? Então a resistência do estator deu 0,5 ohms. Ok? E agora vamos medir a resistência. Na escala de 2.000 ohms. Do CKP. Certo? Que é o sensor de posição de virabrequim. Vamos colocar aqui as pontas de prova. Como a resistência não tem polaridade. Vamos colocar aqui. E fazer o teste e a leitura. Vou conectar aqui. Pronto ó. Não é fácil você manusear as pontas de prova e o conector somente com a mão. Certo? Por isso que as vezes eu prefiro tirar o conector aqui para poder fazer a gravação. Que sai mais rápido aí a filmagem. Mas vamos lá. Ó. Resistência. 283 ohms. Certo? Então. O que é que faremos? Anotamos. 283 ohms. Para quando eu esquentar ela. Andar na motocicleta para ver qual parâmetro que vai me apresentar depois. Se vai ficar muito fora do parâmetro. É aonde se eu fizer a leitura novamente. Tiver lá. É 450. 500 ohms. Então já está com defeito. A bobina de pulso. Mesmo ela não falhando. Observe. Se eu funcionar a moto. Andar. E a resistência aqui da bobina de pulso. Né. Do CKP. Ela alterar demais. Chega lá. 400. 500 ohms. Então. Já temos que ir a bobina de pulso. Que está muito alterada. Ele tem a qualquer momento. Essa bobina de pulso. Venha dar defeito. Certo? Mesmo ela funcionando sem falhar. Ok? É um parâmetro que você tem que seguir aí. Se a bobina de pulso tem que dar. De 280 a 380 ohms. Nesse modelo aqui. Se der acima disso. Então isso quer dizer que ela está fora do padrão. É onde em qualquer momento ela vem a se danificar. Mesmo ela funcionando com essa resistência. Certo? De 450 ohms. 500 ohms. Ela funcionando. Em algum momento. Ela vai se danificar. E deixar o cliente no prego. É onde tem que ficar. Dentro do parâmetro. 280 a 380 ohms. Ok? E assim. Serve para todos os modelos de moto. De acordo com a sua resistência. Exemplo. É uma cicatinha. A resistência padrão é. 120 a 160. O padrão ficaria ali em 140 ohms. Então a média vai ficar. 140 ohms. 150 ohms. Se o trapa. Se diminuir para 110. Ou 170. 180 ohms. Então já está fora do parâmetro. É onde tem que solteir a bobina. Ok? Então vamos continuar aqui. Fazendo as medições. Pronto. Agora vamos fazer. A verificação de resistência primária. E secundária da bobina de ignição. Certo? O multímetro. Na escala de 200 ohms. Já desconectei aqui. Os fios aqui da bobina de ignição. Certo? O fio. O marrom. Já desconectei. Agora colocamos as pontas de prova. As pontas de prova aqui. Tanto faz. Não tem coloridade. Quando você vai medir resistência. Uma ponta de prova em um terminal. E a prova em um outro terminal. Tem que cair na média de 2. A 2,6. Ohms. Olha aí. Certo? Na escala de 200 ohms. 2,6 ohms. Então resistência primária ok. Aí deixa a ponta de prova preta ou a vermelha. Em qualquer um desses dois pinos. Tanto faz. Qualquer um. Aí você vem com a ponta de prova vermelha. E coloca aqui. No final do cabo da vela. Da bobina. Desculpa. Aí agora coloca aqui na escala de 20k. Tem que dar na média de 8k a 12k ohms. Aí. E olha aí. Olha aí. O 11.000. 11.000.2. Que é 11.000.200 ohms. Então tem 11.000 ohms aqui. Ok? Então resistência primária e secundária ok. Agora vamos medir a resistência do supressor de hidro. Que é o cachimbo de vela. Na mesma escala aqui de 20k. Que merece até 20.000 ohms. A ponta de prova aqui. Você coloca de um lado e a vermelha no outro. Aqui. Certo? Tem que ficar na média de 3,5 a 6. 4.000 ohms. Certo? Então quer dizer que tem 4.800 ohms. Então está ok a resistência do supressor de ruído. Agora vamos retirar aqui a vela e fazer a verificação de resistência da vela. Vamos lá. Pronto. Já retirei a vela. Muitinho que na escala de 20k. Certo? E vamos medir aqui. A ponta de prova preta vai aqui. Onde encaixa seu cachimbo de vela. Certo? E a vermelha vai aqui na droga. Vamos ver qual é a resistência que vai dar. E olha aí senhores. 3.4k ohms. Então é na média de 3 a 6. Certo? Nessa média. Entra dando 3.4. Então ok. Agora vamos anotar. Certo? Vela. 3.4k ohms. Os supressores de ruído já anotei. Os supressores de ruído já anotei. Agora vamos fazer o teste do sensor de temperatura. O sensor é o T. Certo? Vamos desconectar o conector e fazer o teste lá. Colocar os fios e fazer o teste. Vamos lá. Então desconectado o conector. Já coloquei dois fios aqui no conector do sensor de temperatura. As pontas de prova já estão nos dois fios. Certo? Não importa a polaridade. O motivo está na escala de 20k. E 1,7. 1.700 ohms. 1,7k ohms. Então como está na média de 29 a 35 graus mais ou menos. É mais ou menos essa resistência. Então está ok a resistência fria. Então vamos continuar aqui no teste. Vamos verificar aqui o aquecedor da sonda. Mesmo ela nova tem que fazer o teste. Vamos lá fazer o teste. Pronto. O conector da sonda desligado. Entre os dois fios brancos. Certo? Do lado da sonda. Na escala de 200 ohms. Está na média de 6 a 9 ohms. Então está 7,8 ohms. Então está ok a resistência. Certo? Agora vamos anotar aqui. Aquecedor da sonda. 7,9 ohms. Então ok. Agora vamos funcionar a moto. Andar na moto até esquentar. Certo? E ver se ela vai continuar falhando. Continuar falhando. Iremos analisar novamente todos esses parâmetros aqui. Certo? Vamos lá. Fazendo o teste aqui. No refio da bomba de combustível. Coloquei os dois fios. Os dois fios do lado direito aqui. Certo? As pontas de prova aqui. Na escala de 200 ohms. Está dando 1,9 ohms. Então está ok a resistência. Vamos anotar lá. Funcionar. E ver se vai mudar esses parâmetros. Certo? Vamos funcionar a motocicleta. Andar até esquentar. Para poder ver se vai mudar algo no sistema da motocicleta. Com a moto em funcionamento. Aqui o alicate amperímetro no fio amarelo. Justamente o negativo da bomba de combustível. Que vai lá para o refio. 1,4 ampere. Certo? O consumo da corrente. Corrente contínua. Certo? 1,4 ampere. Certo? Vamos esquentar ela e ver se esse consumo aqui vai alterar caso ela falhe. Certo? Quando esquentar. Certo? Agora vamos dar uma volta na motocicleta. E verificar se ela vai falhar. Vamos lá. Ó senhores. Está com 135.317 quilômetros rodado inicialmente. Vou dar uma volta na moto agora e mostrar para vocês o quanto irei rodar. Vamos lá. Já estou aqui na avenida que eu faço aqui os testes. Que é mais vazio. Movimento aqui de veículo. Sempre eu ando mais rápido aqui na média de 90, 100 quilômetros por hora. Que é mais seguro de andar. Para poder fazer os testes. Vamos lá. Pronto senhores. Já cheguei aqui da volta que eu dei. E olha aí senhores. Agora está com 135.314. Então praticamente rodei aí uns 7 quilômetros mais ou menos. Certo? E a moto está perfeita. Chegando na velocidade aí na média de 100 quilômetros por hora. E a moto não falhou de nenhuma forma. Nem andando na média, na alta. Nem na lenta. Está tudo funcionando perfeitamente. Agora vou refazer os testes. Certas resistências. E ver se tem algum parâmetro irregular. Certo? Caso tenha. Iremos substituir a peça. Caso não. O defeito da moto estaria somente no relógio de pressão e no bico injetor. Vamos agora fazer lá as verificações. Pronto senhores. Já feito todas as verificações em todos os componentes que eu já tinha feito. Corrente elétrica da bomba. Resigência da vela. Do... Exclusão de vida, bobinha de ignição, do bico injetor. Certo? Tudo já refeito. E tudo parcialmente dentro dos parâmetros. Certo? Com ela fria e com ela quente. Certo? Então defeito aqui da moto. Somente relógio de pressão defeituoso. E o elétrico-bico injetor defeituoso. Agora fazendo o teste do sistema de carga. Quando coloca o preto é no aterramento. Vermelho é no poder da bateria. Na escala de 20 volts. Na lenta de 13 volts. Parol ligado. Parol alto ligado. E agora vamos acelerar. E ver se ela vai chegar aos 14 volts. Perfeito o sistema de carga corretamente. Para não ter efeito da moto. Somente. Regulopriação. E o bico elefjetor. Show!